Boa tarde, alunos. Quem é a novata que quer fazer perguntas pra mim? Angel Ó, a menina, o nome dela é Anjo, em inglês. De anjo não tem nada. Eu vou perguntar e você tem que falar. Falar o quê? Eu nunca, eu já. Eu nunca, eu já. Muleto é curiosa, vê se tu quer saber da minha vida. Mas pode começar, eu não devo nada a ninguém. Na mesma festa beijou três? Menina, eu já beijei dez, quanto mais três? Já pegou o amigo do ex? Peguei, pego de novo, se for possível. Presta o que há, já fez um fake? Fiz e faço, pra saber o que o boy tá fazendo. Já namorou dois de uma vez? Namorei, viu minha filha? Passei mais de três meses enganando os dois. Eu, passei mais de três meses. Já ficou louca e deu PT? Com certeza, se for pra sair e não voltar arrastada, eu nem saio. Beijou alguém sem conhecer? Oxe, já perdi as contas. Já fez o seu boy pagar o rolê? Não, sai não, porque os boys que eu arrumo é tudo liso. É mesmo. Bota isso, velho. É verdade. Cadê o cogido pra beber? Dou sempre, só tô esperando o dia da minha mãe chegar lá e me puxar pelos cabelos. Tá bom, viu minha filha, que eu já tô cansada de responder perguntas. A professora aqui sou eu, então eu faço as perguntas. Quem é que tá se escondendo atrás da porta? É a boca, é a boca. Entra mulher, para de coisa. Não adianta tu se esconder não, que todo mundo sabe que tu botou gai no teu boy. Agora eu tô livre, leve e solta. Agora que história é essa que tu anda dando em cima de homem casado? Vou jogando a raba pra desenvolvedão. Vai procurar um macho que te valorize, mulher de ver de querer o dos outros. Quero me dar louca, namorada, eu prejuízo. Vem querer pegar o meu pra tu ver? Vai começar a provocação. Eu não tô provocando não, eu só tô dando um aviso. Essa sandália voa. Joga, joga. Bora para vocês duas. Ô Rafa Kalimann. Por que tu tá olhando pra mim com essa cara? Não gosto de você. Não gosto de mim por quê, querida? Porque eu sou verdadeira? Não sinto verdade em você. O problema é seu, minha filha. Pelo menos eu não sou incoerente. Acho você sim incoerente. Você está onde te convém. Eu sou incoerente em onde, mulher? Em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Cala a boca, vê se garota vai orar que tu ganha mais. Acho você uma falsa. Falsa é você, sua cobra. Acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Pronto, agora eu sou extremamente em tudo. MC Tai, fala pra mim os quatro tipos de aluna que tem aqui na sala. A Santinha, a Patricinha, a Surtada e a Bandida da Quebrada. Rafa é Santinha onde? Ela se faz de santa, né? Música 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 Música